Estamos com a Vânia Breen, do Caninho O'Brien. Vânia, bom dia. Bom dia. Há quantos anos você está nesse ramo? 41 anos que eu tenho cães já. E quais são as raças que você cria? Eu comecei criando o Pintia Miniatura, hoje eu crio o Shnauzia Miniatura e Fila Brasileiro. E hoje você vai apresentar quais raças? Hoje eu estou apresentando Fila Brasileiro, Machin Napolitano, Jack Russell, Fox Pelo Duro e Boston Terrier. E você participa de muitas exposições? Praticamente todas. E como é a sua posição em relação ao ranking da federação? Eu acho ótimo. Eu acho que é um incentivo aos criadores de estar participando, desde que sendo feito de uma forma que respeite o cão sempre. Ir para a exposição é ótimo, tudo, mas tem que sempre ser respeitado e muito bem cuidados os cães. Porque os cães de exposição têm que ser muito bem cuidados, senão eles não aguentam o pique. As pessoas acham que eles são... Ah, sacrifica o cachorro. Não, eles gostam porque eles são muito bem cuidados. São atletas participando de um evento. Das raças que você cria, qual que você mais gosta de expor? Ah, eu adoro expor Fila Brasileiro, porque eu acho que é muito diferente a forma de expor. Ele é um cachorro muito característico, a forma de andar, a pele solta, a postura de orelha. Então é um... eu chamo de coreografia, né? Que eu falo que a gente tem coreografia para cada raça. E a do Filho é uma coisa muito especial. Hoje não se vê muito em exposições a apresentação do Fila Brasileiro. Por que isso? Porque justamente é uma raça difícil de ser apresentada, porque toda a movimentação dele é diferente das outras. O stay dele é diferente dos outros. Não pode colocar isca, porque ele tem que ter a inserção de orelha muito baixa e não muito alta. Então as pessoas acabam apresentando, algumas, não todas, claro, todos os cachorros da mesma forma. E o Fila não fica bonito apresentado desse jeito. Então eles acabam perdendo interesse pelo cachorro. Existe uma época, existe uma frente que diz que o Fila Brasileiro seria um animal muito bravo, agressivo. Isso é verdade? É verdade, sim. O Fila foi desenvolvido para não gostar de pessoas estranhas. Agora, existe uma diferença que tem que ser levada em consideração. Cão agressivo é diferente de cão bravo. O cão agressivo deve ser penalizado em qualquer raça, desde um chihuahua até um Fila Brasileiro, um doga alemão. Porque um cão agressivo é um cão que tem um temperamento perigoso, você nunca sabe quando ele vai morder. E eu gosto de cães guardas, os meus cães são bravos, mas ao mesmo tempo, em exposição, você pode tocá-los. Porque eles são bravos e não agressivos. Então significa dizer que o Fila seria um excelente cão de guarda? É um dos melhores cães de guarda, porque ele não aceita estranhos mesmo. Só as pessoas da casa, da família. A troca de funcionários é uma coisa horrível, porque eles não querem comer, eles não querem que a pessoa chegue perto, eles não gostam de ser tocados por estranhos. E é uma coisa que é genético deles. Mas isso não significa que eles têm que sair aí mordendo todo mundo e matando. Eles têm que ter o espaço deles. E o seu canil fica onde? Em Cotia. E as pessoas que quiserem contactá-la, através de qual telefone? É 9341-1124 ou o Nextel 7860-4669. Ok, muito obrigada e bom sucesso para você. Obrigada, igualmente para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Abertura